Fala galera, começando mais um vídeo aí no canal e hoje rapaziada vou trazer o segundo vídeo nesse novo quadro do canal que é a apresentação das motos em outras cores, porque para quem acompanha o canal sabe que eu já trouxe essa moto aqui, a Bró 160 eu trouxe um review dela para vocês, só que nesse review que eu já postei no canal gente, eu trouxe na cor edição especial que é uma cor comemorativa, um grafismo comemorativo, então para quem tiver curiosidade de saber mais sobre essa cor e mais sobre essa moto em relação a ficha técnica, em relação a freios, desce alguns vídeos aí que está lá como Bró 160 edição especial então eu já trouxe o review dela nessa cor em específico, que é uma cor limitada inclusive e hoje vou estar trazendo para vocês mais de perto a Bró 160 2021 na cor azul galera porque para quem não sabe ela tem em outras cores que eu também vou falar para vocês e cada vídeo de apresentação vai ser uma cor diferente da respectiva moto, fechou? Então acompanha Bom galera, como eu comentei eu estou aqui com a Bró 160 azul, porém a Bró ela vem na cor vermelha também na cor preta e essa que eu estou mostrando é a azul então vou mostrar um pouquinho mais de perto os detalhes que ela tem em relação a grafismo porque esse é o objetivo do novo quadro, está mostrando ela mais de perto, para vocês que tem dúvidas em qual comprar para você que tem dúvida qual cor você prefere, vou estar trazendo ela mais de perto para vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom galera, estou aqui então com a BROS 160 2021 na cor azul. Para vocês que acompanham o canal, sabem que eu já trouxe o review dela, mas como eu comentei, foi na cor de edição especial, então uma cor limitada. Para quem tiver curiosidade, desce aí alguns vídeos que vocês vão ver mais de perto ela. E também para quem acompanha, sabe que o Pedrinho tinha até pouco tempo uma BROS 160, só que a dele era 2019. Então vocês podem perceber já que a cor mudou, mesmo sendo azul também, o adesivo não era o mesmo. Então eu vou mostrar um pouquinho mais de perto para vocês. Fiz uns takes, creio que até para quem tem curiosidade em relação a saber sobre o freio, sobre outras coisas, conseguiu ver nos takes. Mas vou mostrar um pouco agora dos adesivos dela para vocês. Bom gente, primeiramente ela vem aqui com o paralaminho azul. E aqui na frente ela já tem esses adesivos, adesivo branco, azul e preto na borda. Tem esses dois aqui, que dá bem uma cara agressiva, caindo aqui para o meio, fica bem legal. Vai ter as abas dela de carenagem na parte de cima azul. E aqui nessa parte de baixo, gente, é como se fosse uma imitação de fibra de carbono. Porque o desenho parece fibra de carbono. Então a aba de cima é azul e aqui embaixo vai ser em preto, parecendo uma fibra de carbono. Tem o adesivinho da Honda aqui, em prata brilhante. Bem bonitinho esse adesivo. O escrito 160, que foi isso que mais mudou, inclusive em relação ao do Pedrinho, que era 2019. Então é um adesivo isso, tá gente? Tem o 160 escrito em branco e atrás o fundo preto, meio manchado parece, que dá um estilo, uma cara mais de off-road, né? De moto de off-road. Aqui, galera, vai ser em preto essas carenagens laterais. E vai ter esse adesivo grande aqui, ó, da mesma cor que tem lá na frente que eu mostrei para vocês. Que vai ser o azul, branco e o preto na borda. Logo em cima dele já tem um adesivo aqui, que na verdade é o mesmo adesivo, ó gente. Não tem separação, é o mesmo adesivo. Deve ser um trampo para colar isso aqui. Mas enfim, galera. Aqui o escrito Bross e o Kombi Brake. Que eu já expliquei para vocês no review das motos Honda, né? Inclusive da Bross, se vocês descerem para ver. Eu explico o que é o Kombi Brake. Porque essa moto aqui, ela tem o freio combinado. Mas, não vou explicar porque não é o objetivo do vídeo. Mas enfim, vem com esse adesivo aqui. Bom, galera. Vindo aqui para trás, ela tem essa carenagem traseira em azul, né? As borrachas aqui, que é um suporte para bagageiro isso na verdade, né gente? Essa carenagem traseira. Vão ser pretas. Tem o adesivinho aqui de suporte máximo, né? Carga máxima de 7 kg. Aqui tem o escrito Honda em alto relevo. Não é adesivo esse, claramente. É já da peça mesmo. Pegadores do Garupa. Parece um grafite, né? Um preto brilhante. Parece um grafite. Bem bonita essa cor. Bom, o pneu dela, claramente, é um pneu misto, né? Porque é uma moto com estilo trail. Então, ela vem com esse pneu misto. Rodas raiadas, que eu já comentei em outros vídeos. Acho mais bonitas do que as de liga. Aqui tem os adesivinhos em relação à informação sobre pneus. Que vai ter quanto coloca na hora de calibrar, essas coisas. E aqui, sobre a corrente, né? Sobre a corrente da moto, que tá ali embaixo. Vai ter alguns dados de cuidados dela. Desse lado, a mesma coisa do outro, né, gente? Tem o adesivo Bross, Kombi Brake. Tem o 160. Tem o Honda. Enfim, gente. Essa moto, galera, infelizmente, ela está desativada. Então, eu não vou conseguir estar mostrando o painel pra vocês. Mas, assim que eu tiver uma Bross ativada aqui na loja. Quando eu for trazer outra apresentação. Ou na cor vermelha, ou na cor preta. Se já estiver ativada, eu tento mostrar o painel certinho. Mas a gente já mostrou também no review da Bross. Que a gente fez da do Pedrinho, né? Da 2019. Ela vem com esse adesivinho Honda aqui. É um painel totalmente digital. Bem completinho esse painel, inclusive. As luzes de setas, as coisas ficam nas laterais. Enfim, galera. Bem completinho o painel dela. Bom, galera. Agora é hora daquele take bem perto dela. Pra aquelas pessoas que são minimalistas. Que gostam de ver os detalhes. Então, eu gosto de trazer esse take bem próximo da moto. Quando é um vídeo de apresentação. Então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera. E como eu comentei, esse novo quadro vai ser com esse objetivo. Mostrar mais de perto a moto pra vocês. Em determinadas cores. Porque ela tem várias opções de cores. Assim como as outras motos da Honda. Então, eu vou estar trazendo bastante vídeo desse quadro aí pra vocês. Fechou? Então é isso, galera. Se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Comenta o que vocês estão achando. Se vocês acharam essa cor bonita. E qual cor dela você prefere. Fechou? Valeu. E qual cor dela você prefere.